Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Aloha. Oi pessoal! Hoje também estou aqui com a minha mãe. Oi pessoal! E hoje a gente vai fazer um vídeo de... Ovo da Páscoa! Raros, gente! Sim pessoal! E aí Sarinha, vocês estão muito ansiosos para conhecer ovo da Páscoa raros? Sim! Pessoal, dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comente aí qual ovo da Páscoa que você mais gostou. É isso aí, gente! Deixa aqui o like! Isso! Agora eu vou mandar, meninas, o primeiro ovo da Páscoa. São vários, tá? É ovo da Páscoa do Peppa Pig! É um avião, né? Tcharam! Olha só, meninas! É um helicóptero! É um helicóptero! É um helicóptero! Gente! Olha! Pessoal, olha só! Aí aqui veio o complemento do helicóptero, né? É um helicóptero! Aí, olha só! É um helicóptero, gente! Deixa eu colocar aqui! E gente, vai ter que colocar... Olha! Olha! Tem um adesivo, né? Tem um adesivo, pessoal! Cola aí o adesivo, olha lá! Aí, olha lá! A ver! E agora, eu vou colar o outro! Olha! Olha aí, gente! Então, esse foi o ovo da Páscoa da Peppa! Peppa Pig! Gostaram, meninas? É pra Pig! É pra Pig! É pra Pig! Acho que ela gostou! Ela tá brincando! Mas é da Lava da Pig! Eu vou colar, ó! Sabe o que o helicóptero faz? Deixa eu mostrar pra pegar! Sabe o que o helicóptero faz? Ele... voou! Pessoal, a gente vai para a próxima! Ovo da Páscoa Raro! É isso aí! Vamos lá! Fecha os olhos! 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 Não, não! E... Já! Não, não! A Lava tá indo no meio da luz! Um, dois, três, já! Pessoal, isso aqui é um robô! Que ele é bem filme, né? Um desenho! Transformers! Isso! Bem legal! Então você já tem o do robô e qual o outro? Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Agora fecha o olho que eu já vou colocar o outro aí! Peppa Pig! 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 Destrui a Clino! Eu ia falar pra Clino! Eu ia falar pra Clino! Bora ver, gente! O que será? O que será? O que é isso? É... É... O que é a casa deles! Que legal! Gente, eu assistia muito esses desenhos! É! Tu assistia? Aham! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Outro louro da casa! É isso? É um louro da pasta! Outro chocolate! Gente, eu quero ir na quadra com todo chocolate! Aqui vai dar para os amigos! Não! É assim! Olha lá! O que é que tem dentro, Eló? Um brinquedo! E aqui vem dizendo onde é que colar, ó! Pessoal, a Sara colou os adesivos, ó! Aí ficou assim! Agora é um pro próximo! Fecha os olhos, hein! Um, dois, três e... Aqui! Foi, Fé! Olha, Maria Clara! Vem! 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 Da Maria Clara! Maria Clara é Eló que abre, né? Mostra aí a foto para a gente ver, Eló! Não! Levanta! Isso! Aqui! Que lindo! Ah! Aí é uma lancheirinha, com certeza! É uma lancheirinha! Depois a gente come o ovo da pasta! Não vem nada aqui dentro! Maria Clara e JP! Oi, gente! Não vem nada aqui dentro! Não! Próximo! Fecha os olhinhos! Cada um abre! Sara vai abrir um, e depois... Vai! Fala o que querê! Sara vai abrir esse, eu vou abrir outro! É pessoal! Olha! É uma garrafinha! É uma garrafinha! E aí, meu povo, ó! E dentro tem um ovo! É uma garrafinha! É uma garrafinha! É uma garrafinha! Gente, peraí! Esse! É uma garrafinha! Eu vou botar a borra! Será que é a tua bebê? É! Aqui não vem nada! Não vem nada, não! É uma garrafinha! Que lindo! Deixa eu ver! Pessoal, agora eu vou abrir o osso! Tá! Sara abriu! Manda que eu botar a borra! Olha isso, gente! Olha isso! Lindo mesmo esse copo! Olha aí! Agora eu vou abrir o osso, pessoal! É minha vez! Traz esse pra cá! Já! Ah! De menina! Eu acho que eu conheço! Engraçado! Eu gosto de assistir esses vídeos! Binday! 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 Copo! Ah, pai! Sabe pra que a gente vai dar isso? Pra Léo Léo! É! Léo Léo! Gente! Olha como é bonito! Isso é um copo! Ixi! Aqui não sai mais não! Ajuda aí, mamãe! Ah! Isso é quanto tá no braço! Bota aqui meu! Bota aqui meu! Bota aqui meu! É pro... Olha que legal! Oi, gente! Joga um poder aí, Sara! Shhh! Kuriri! Aí, ó! Ficou do tamanho certinho! Ha! 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 Agora mesmo que história vai abrir! Depois deu! Né, pessoal? Isso! Ih! Já viu ela! Mônica! 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 Mostra aí pro pessoal! Essa é a Mônica mesmo! Ai, que linda! Abre aí! Vamos ver, gente! Vamos ver! É a Mônica! É! É bonito isso! Não! E o que é que tem dentro? O ovo! O ovo! O ovo! Todo fim! Abre! 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 Vixe! Até a Mônica tá... Será como é, gente? É um copo! É uma garrafinha também! É um copo mesmo! É um copo? É um lancheira? Ah, Amanda! Não! Não! Isso aqui... Dei nada! É a lancheira... É a lancheira! É a lancheira! O copinho embaixo pra beber água, ó. Você pode botar comida. Alta aí. Ah, é... Olha aí, Leandro. Bem completinho esse aí. E bem... Não leva não pra escola, não é lá? O copinho... Eu quero levar esse. E esse? Um monte de lancheira lá tem agora. E esse dá. Esse é o mais raro de todos. Estão preparados? Você e eu que vou abrir, papai? Então fecha os olhos. Fecha os olhos, Sara. Eu gosto do lugar, amiga. Tu vai, vem também, mas tudo bem. Vai. 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 E esse é bonito que tem um lação, ó. Olha a lancheira. É uma lancheirinha da Laura. Que bonito. Como nada. Dá pra aí, Sara. Ajuda ela. Deixa eu ver. Mostra aí, Rafael, pra pessoal dele. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olá, dá pra tu levar pra escola. Imagina, eu vou mostrar. Lembra uma pulseira? Olha, é a pulseira, Amanda. É a pulseira, né? Não, deixa eu ver. Deixa ela ver. Eu vou ver. Ou isso é? Não é a pulseira, não é? Eu vou colocar pra ter. Olha, olha o boca. Eu acho que isso é uma pulseirinha mesmo. Só que no braço dela fica muito grandão. E ela é bonitinha, não é, Sara? A lancheirinha. Olha só, ela tem lancheirinha pra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu tenho uma pra passeio. Olha, pessoal. A pulseirinha, né? Pessoal, qual da lancheirinha vocês mais gostou? Eu gostei dessa. Foi? E eu gostei desse e desse. De dois? E desse aqui também. E da Maria Clara? E da Peppa. De tudo. De tudo. Só mesmo desse. Porque esse é um menininho. E aí, pessoal, se gostaram desse vídeo, se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, tchau, tchau, hasta.